Música A orla do Leblon na zona sul do Rio ficou tomada por cartazes, tendas e balões azuis no primeiro domingo do mês de abril. Um dia especial que reuniu crianças e famílias de várias regiões com um único propósito, conscientizar sobre o autismo. Essa foi a 11ª edição da caminhada pela conscientização do autismo, organizada pela ONG Grupo Mundo Azul, com o apoio de instituições de ensino e diversos órgãos públicos. Hoje é um dia festivo, não estou dizendo que o autismo é uma festa não, mas é um dia festivo para a gente falar para o mundo o seguinte, olha, estamos aqui, estamos organizados, precisamos de vocês, nos ajudem, estamos aqui de braços abertos, então aqui a rua é isso, a rua é do povo e o povo está aqui. Precisamos de políticas públicas, a Alerje é uma grande parceira através do seu presidente, seu vice-presidente, dos deputados que estão lá, abraçam essa causa. Todos os projetos de lei que passam pela Alerje com o tema autismo são sempre aprovados pela quase que unanimidade, não tem voto contrário. Então nós temos um tanto um legislativo forte, a gente precisa concretizar isso. A nossa luta, a gente, aqui pelo menos no Rio de Janeiro e acredito também que em outros estados, a gente tem notado algum resultado positivo nisso. Nós precisamos de mais, precisamos de muito mais, mas já tivemos muito menos também. Antes da caminhada, as famílias se reuniram no início do posto 12, onde diversas tendas ofereciam atividades lúdicas às crianças. Um momento para reunir a todos e promover a interação social. Começamos com uma ideia, hoje, essa caminhada aqui, antes da pandemia, teve uma das nossas caminhadas, foi eleita a segunda maior caminhada do mundo. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo, 2 de abril, foi criado em 2007 pela Organização das Nações Unidas. E desde então, o Abril Azul vem sendo o mês para difundir informações sobre o transtorno do espectro autista e também reduzir o preconceito, através de ações como essa. Para Denise, mãe atípica do João Pedro, de 21 anos e uma das fundadoras da ONG Mundo Azul, a inspiração surgiu justamente da vontade de preparar um mundo melhor para o filho, com uma sociedade mais inclusiva que pudesse enxergá-lo com olhos de pai e mãe, com amor e respeito. Quando você tem um filho, que a gente fala um filho típico, você prepara aquele filho para o mundo. E quando você tem um filho que tem questões diferenciadas, ele tem uma condição diferenciada, você precisa preparar o mundo para receber aquele filho. Você precisa tornar aquela sociedade mais inclusiva para olhar o teu filho com os mesmos olhos com que você olha o seu filho, que são os olhos de amor. Então, eu preciso chegar em cada, eu me emociono, eu preciso chegar em cada cidadão que eu puder e abrir os olhos daquela pessoa. Porque é como diz aquela máxima de Sanne Zuperi, o essencial é invisível para os olhos. E nós estamos acostumados a ver as pessoas com olhos duros, a gente não vê as capacidades. Não à toa, o lema esse ano da nossa caminhada é valorize as capacidades, respeite os limites. O amor da família, aliás, foi o que mais se viu durante o evento. Um amor que engrandece, fortalece e abraça a causa com todas as forças. A Helen, moradora de Jacarepaguá e mãe atípica, veio pela primeira vez à caminhada e lembrou o quanto é importante se reunir com outras famílias. A gente se sente abraçado, né, porque nós, mãe atípica, é muito difícil. É uma luta diária, a gente aprende também com eles muito. É o dia a dia, tá ali, é muito difícil, mas também é muito gratificante, porque eles nos ensinam muito, ensinam a ter mais amor ao próximo, a ter mais paciência, saber que somos diferentes, mas que tá tudo bem ser diferente. O filho dela, Zion, de seis anos, foi diagnosticado com autismo quando tinha quatro e quis falar com a gente e aparecer na televisão. A cada sim que ele me respondia, do seu jeitinho, a alegria em simplesmente participar. Tá gostando de estar aqui hoje? Sim. O que você mais gostou desde que você chegou aqui? Passeada, nadar. Gostou da praia? Sim. É brincar com seu irmão, aproveitar o dia aqui na beira da praia, né? É. Tchau. Além de conscientização e busca por respeito e inclusão, esse também é um dia de celebrar a vida na sua individualidade. O Instituto de Biologia da Universidade Federal Fluminense, por exemplo, preparou uma série de atividades científicas e manuais, onde as crianças puderam vivenciar na prática que a ciência é algo para todos. A gente traz atividades de vários parceiros. Então, a gente tem atividade de fósseis, que foi cedido, emprestado pelo Museu de Ciências da Terra. A gente tem as peças anatômicas do Museu de Anatomia. A gente tem parceria com o Instituto Federal, que cedeu o microscópio para a gente. E a ideia é justamente desmistificar essa coisa do medo das crianças terem contato com ciência da forma mais experimental, né? Então, dá oportunidade também para os autistas vivenciarem realidade virtual, vivenciarem a microscopia, vivenciarem a anatomia, vivenciarem a arte, a física, a química. Então, a gente acredita muito que é para todo mundo mesmo, né? O Eduardo dos Santos Couto, por exemplo, de 17 anos e mais conhecido como Dudu, adorou explorar os fósseis e mostrar para nós o peixinho beta que ele ganhou em outra tenda e apelidou de tunico. Como é que é o nome desse peixe? Já deu o nome para ele? Azul, é o peixe tunico. E você está gostando? Gostei. Tchau. Muito obrigado. A mãe dele, Bianca, nos contou que vem todos os anos ao evento e que quando recebeu o diagnóstico, ainda não havia tanta informação. Para ela é fundamental ações como essa, pois é aqui que ela consegue se atualizar sobre os avanços e os direitos dos autistas, além de poder oferecer diversas atividades ao Dudu. Desde que o Eduardo foi diagnosticado, a gente já conseguiu vir a caminhada, a gente vem todos os anos e aqui a gente tem muitas informações, fora as atrações que eles participam, todos os anos sempre incentivando as crianças no desenvolvimento. E assim, todos os anos a gente vem e participa aqui com eles. Todo ano tem essas mudanças de lei, essas inclusões que a gente, às vezes, não tem conhecimento e aqui a gente esclarece tudo isso com eles e a gente está no movimento junto. A gente tem os eventos voltados mesmo para eles, todas essas coisas que eles colocam aqui. Hoje ele ganhou um peixinho e está todo feliz por causa do tunico que vai chegar na nossa casa. Então, assim, é uma inclusão legal que acontece nesse lugar, diferente de outros lugares que a gente também não tem sempre, mas a nossa luta é essa. Todo dia a gente está lutando para conquistar mais espaço para eles. Um dia realmente de festa e com diversas atividades sensoriais para as crianças, mas também um momento de cobrar políticas públicas e o cumprimento das leis. A deputada estadual Elica Takimoto destacou a importância da alerje na criação das leis para os autistas e suas famílias e lembrou que muitas legislações já foram aprovadas, mas ainda precisam ser colocadas em prática ou levadas ao conhecimento de todos. Penso que o poder legislativo tem uma importância fundamental nessa luta, que a gente precisa muito legislar para essas pessoas que estão à margem da sociedade. Quando a gente fala em um mundo melhor e a gente está todo mundo aqui lutando por um mundo melhor, não existe um mundo melhor sem inclusão. E também já existem leis, vale dizer, e eu estou aqui também conscientizando muitas pessoas que tem muitas leis que já existem e que não estão sendo cumpridas. Por exemplo, no caso das pessoas com transtorno do espectro autista. A gente recebeu muita denúncia de escolas que estão cobrando taxa extra, escolas particulares cobrando taxa extra para que tenha um mediador na escola. Isso é crime previsto em lei. Então a gente também está aqui no trabalho de conscientização, conscientizando as pessoas dos direitos dela e colocando o mandato, no caso a alerje, poder legislativo à disposição dessas pessoas. A caminhada na orla do Leblon contou com a apresentação da banda dos fuzileiros navais e reuniu milhares de pessoas com o mesmo objetivo de repassar amor, informação e respeito sob a ótica da cor azul, que predominou amanhã de domingo.